Olha, o juiz de direito João Hora Neto decretou a indispondibilidade dos bens da ex-presidente da Assembleia Legislativa e atual conselheira do Tribunal de Contas, Angélica Guimarães, do atual deputado federal e ex-deputado estadual Adelson Barreto e da ex-deputada estadual Conceição Vieira. Eles são acusados por atos de improbidade administrativa em supostas irregularidades em contrato firmado pela Assembleia Legislativa com a Rede Ilha de Comunicação no ano de 2011 no valor de R$ 456 mil. À época, eles faziam parte da mesa diretora da Lese e assinaram os pagamentos à emissora. De acordo com o Ministério Público, autor da ação, o contrato foi irregular porque foi firmado sem licitação. A proposta da Rede Ilha não discriminou com exatidão os serviços a serem prestados e também não houve justificativa do preço. Os réus têm 15 dias para contestar.